Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tão de volta no GTA V E hoje tamo com a nova NB Redux Tamo fazendo um teste, não sei se vocês vão aprová-la Mas tamo fazendo um teste na Redux, beleza galera? Tamo com essa nova skin da RP com Sobretudo galera Skin da RP Diária mesmo Da Rádio Patrulha né Só que é com o Sobretudão Top velho, olha Skin aí foi editada pelo meu parceiro Bazinga, beleza? Ou Troll Plays, o canal dele tá ali na aba Parceiros, Troll Plays E hoje a gente vai fazer um patrulhamento com essa Duster novamente Estreando já na nossa NB, beleza? Então sem mais delongas, vamo lá Temos uma ocorrência Vamos sair aqui por cima Então cuidadinho aqui pra não bater nessa viatura Lembrando galera, músicas de introdução Sempre estão na descrição do vídeo É, contatos aí Do canal, redes sociais Também estão na descrição do vídeo Solta aí a descrição do vídeo Que eu garanto que vai ajudar muito vocês, beleza galera? Vamos lá nessa Ui, caramba Fui olhar no mapa, véi O mod Redux adiciona muita coisa no jogo Principalmente... Ah lá, o veículo lá com os imigrantes lá na frente Principalmente ele adiciona física realista em todos os carros Física nas árvores Olha como que elas mexem bem diferente Mod gráfico né Também né O gráfico fica Bem diferente E nós vamos fazer um teste com O mod Redux, beleza? Espero que curtam Tô seguindo a dica dos inscritos Me indicaram essa NB Dica de vocês aí no canal Bastante gente tava falando Tinex usa Redux Opa, eu não quero atropelar bichinho não Bom, o caminhão tá aqui na frente Eu vou virar aqui Dispatch, suspect located Moving to engage Vai pinotear? Vai pinotear caramba Já tá pinoteando Galera, aqui também é bem legal Nossa, véi Tá acontecendo troca de tiro toda hora Aqui é bem legal Porque na hora que você dá tiro nos caras Eles reagem de uma forma bem diferente Eles demoram mais pra morrer O tiro O tiro Tipo assim É tipo real mesmo Na hora que o cara tá no sangue Com sangue quente Trocando tiro Ele vai tomando tiro E não percebe Eita, eita Ó meu parceiro Pode ver que ele já tá reagindo diferente Ele tá atirando de dentro da viatura No caminhão Coisa que não acontecia O cara ficava neutro Dentro da viatura Agora ele já atira Quer dizer Já é um apoio Realmente Ó Ponto 40 cantando Vamos lá Acompanhamento então Que nem aqui Eu tô me movimentando Pra mim acertar o tiro É bem mais complicado Entendeu Porque o tiro Ele tem o recuo Ele não vai na onde Eu tô mirando certinho Claro Tem hora que ele vai Ele não vai ficar toda hora Atirando ao vento Vai, vai, vai Desembarque Steve Correu, correu, correu Já tomou o motorista Chama apoio da Hocam Perdeu, perdeu, perdeu Opa, a Dancer da Roma Passou ali a milhão Pedir apoio do Águia Vamos, Fih, vamos Deixa eu colocar essa mulher De joelho Doelho no chão Chama a viatura E vou lá Vamos, Steve Vamos, Steve O PRF chegou aí Pra levar a moça Tava Pilotando o caminhão Vamos lá Atrás dos outros indivíduos Duster da Roma Logo, logo Só falta uma skin Da Roma Da hora Mas logo, logo Nós Teremos um Tô sem o Taser aqui Já era Atropelou Control-U Pra parar o trânsito É, galera Se eu jogar com a LSPD É meio embaçado Parou, parou, parou Parou Tem que pensar tudo Rápido Mão na cabeça Beleza A outra Tá correndo Ainda O Águia Tá ali Copiando Eu jogo aqui De joelho Chama uma viatura Tiro Opa Vamos prender esse outro aqui Que tava dentro do carro Vai, vai Perdeu, perdeu Tá junto Roda junto Era pra nem ter troca de tiro Nessa QRU Coelho 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 No chão O Águia Tá indo lá Acompanhando Então não tem Perigo Da gente Perder a moça Tá fugindo. Vem, Steve, vem. Pode ir aí mesmo. Vamos subindo lá. Vai, vai, vai. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Olha a viatura. Nossa, arrebentei com a cara da mulher, velho. O mesmo voou de cara na parede, ó. Vai, 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 vai. Opa, todos na mão, hein. Todos na mão aqui. TK, essa equipe do AG. Que apoiou a viatura. Com calma, pessoal. Calma, nós desenrolamo todo o QRU. Deixa eu checar aqui o áudio. Beleza. Galera, eu dei uma aumentada no áudio. Vocês me falam também se tá bom o áudio. Beleza. Eu dei uma aumentada aí, porque... Nos outros vídeos tava baixo. Então, se tiver alto demais nesse, vocês me avisam pra mim tá... Resolvendo. Beleza, pessoal. Aqui. Tudo resolvido, solucionado com sucesso. Vou voltar. Vamos ver qual cidadezinha do interior que tem aqui. Vamos ver uma aqui próxima. Ah, vamos pra cá. Fazemos a rotatória aqui. Temos que abastecer a viatura também, padrão. Não sei usar o modo de combustível. Se eu não conseguir, eu spawnuto a viatura mesmo. Eu sou BR, tô nem aí. O tiozinho tá certo. Eu tô errado aqui. Com certeza, né? Temos que tomar cuidado pra não bater a nossa Duster. Porque se bater, vai destruir. Os assaltos também, ó. Tão modificados. Podem ver que tá mais realista. Redux é Redux. Ele não tem boca, galera. Recomendo demais. Se você... Tipo assim, galera. Se você for colocar no seu... Faz um backup antes, beleza? Pra ver se vai rodar certinho. Porque é pra não falar... Ah, o Tinex falou que é bom, é top. Roda sossegado e... Eu ponhei e ferrou meu GTA. Não. Ponha lá. Meu PC, tá as configurações dele lá na descrição. Se eu não for igual. Tenta procurar lá. A Redux também. Eles disponibilizaram um... Negócio lá pra você fazer o... Pra ver as recomendações mínimas. O meu é um i5-4590. Eu acho que é terceira ou quarta geração. Não sei se tem quarta geração. Sei lá. Não manjo muito. Mas é um i5-4590. Uma GTX 1050 Ti 4GB. E 16GB de memória RAM. Beleza? Agradecendo também ao inscrito Alisson. Gameplayz. Que foi na época que deu problema lá no... Que deu problema no meu HD. Ele foi lá. Doou, cara. Eu fiz a vaquinha. Teve inscrito assim, né? Entre aspas, né? Teve uma pessoa lá que até xingou. Falei. Ah, vai ficar pedindo. Não sei o que. Mas eu pedi e eu não forcei ninguém a nada, né? Só solicitei. Se alguém quisesse ajudar aí pra mim voltar. E o cara foi meio ignorantão e tal. E vamos ver aqui como que abastece isso, velho. Eu não sei como usar esse mod. Ah. E-scan. O que que eu digo? Eu acho que é esse daqui, hein? Será que eu tenho que... Que ver os litros? Ah, é. Vamos colocar. Vamos ver se tá enchendo esse trem. Ah, tá enchendo, galera. Beleza. É, vai ficar mais realzinho ainda, velho. Se der certo, né? Tá enchendo bem, ó. Coloquei 20 litros. Qualquer coisa eu coloco mais 20 litros. Daí deixar o vídeo mais longo? Vai, velho. Mas aí vai ficar mais real, né? 92%. Acho que eu vou completar, hein? Completar, né? Vamos ver... Beleza. Opa. Beleza, galera. Tanque cheio. Opa, tem um acidente de trânsito. É aqui. Não, é ali na rodovia. Encosta lá. Agradecendo também ao Renan. Caramba, parece que já tem essa Andres, velho. Limpar aqui. A noite também tá bonita, hein? Aqui, ó. Copom, a viatura já tá pelo QTH. Caramba. Caramba, o cara tá atirando em mim, velho. Tendo tiro, galera. Tendo tiro, cautela. Ah não, foi aqui o polícia. Que isso? Beleza, PRF. Skin do Bazinga também. Vamos chegar aqui. Esse paramédico já tá aqui. Dói, senhor. O que aconteceu? É, parece que esse daqui tá meio nervoso. Caramba. Caramba. Scarplay. Deixa eu desliberar. PINCHE PENDEJO! Esse trânsito pra aquela viatura cair fora daqui. Quer ver? Já vai meter tiro ali também. É. Ah, cara. Eu vou dar CTRL UP aqui. É, isso. É, isso. Eita, caramba. Caramba, que merda é essa, velho? De onde veio esse carro, louco? Você tá... Tá atirando em quê, doido? Se for em mim, vai levar tiro. Olha a galera, que loucura. É, da onde que esses caras tá atirando, velho? Deixa eu ver. Ué. Oh, caramba. Nossa, velho, que loucura, galera. Olha. Bom. Vamos dar QTA aqui. Vou apertar X. Os caras se viram. Barca aí, Steve. Vamos vazar fora daqui. Vamos vazar fora, galera. Que virou bagunça ali, hein. Deixa eu ver agora. Já não deu, viu? O carro. Que spawn atrás, ó. Era a Kay do Trainer. Vamos aguardar o tal ocorrência. Nossa, minha viatura tá suja disso aí. Vamos pra cidade, né? Nossa, velho. Que bexiga é essa? Olha. Você tá é louco. Mano, é da hora, velho. Mas aqueles... Ah, meu parceiro também atirando igual louco. Tá parecendo Bang Bang aqui, pô. Bom, galera. Eu acho que eu vou encerrar... Opa. Senhor, polícia. Não, por que? Polícia, polícia, parou. Parou, 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 parou. Levanta. Seu documento. Vamos pegar aqui o documento dele, galera. E depois nós termina o vídeo. Enquanto isso, ele vai checando. Tique. É. Não é procurado nem nada. Fazer o teste do bafômetro nele. Nossa. Tá totalmente... Embriagado, drogado, sei lá o que que é isso. Oh, 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 Steve. Parou. Arma. O cara aqui é meio louco, hein. Bom, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque ficou meio louco o negócio aqui, véi. E é isso aí. Se vocês curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar aquele like, tá se inscrevendo no canal. E é nóis, galera. Valeu, falou, abraços, até o próximo vídeo. E fui! Tchau, 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 tchau.